Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre X-One. Ah, onde estão os X-One? Gente, se você conheceu o nosso canal, quando o nosso canal ainda era bem pequeno, chances são altas que você conheceu através do Produce. O Produce X-One. Que a gente fazia recap semanal toda semana. Foi um dos grandes motivos que o nosso canal se tornou mais conhecido aí na comunidade K-pop. E cara, todo mundo sabe o apreço e o apego que a gente teve por esses meninos. O tanto que o grupo X-One foi especial, apesar de um grupo muito curto em história. Já marcou a gente, com certeza. Marcou a nossa história. Com certeza é um dos nossos grupos favoritos, mesmo tendo durado apenas cinco meses. E tendo um álbum apenas. Já marcou a nossa história. Infelizmente, em 6 de janeiro, eles tiveram o desband. Foi muito triste. A gente chorou demais. E onde estão os meninos hoje? Porque a gente resolveu fazer um vídeo sobre onde estão os meninos do X-One. Porque agora, em agosto, eles fazem um ano de debut. Sim, então foi um grupo que marcou muito a nossa história. Tem reaction no canal do debut deles, né, com flash. E a gente vai dar uma apanhada geral, porque vocês pedem demais. Tem um guide muito especial também, se você não conhecer também, a gente fez um guide completíssimo pra você conhecer, porque não é porque um grupo acabou que a discografia ou a história deles deixa de ser relevante. A X-One vai viver pra sempre, gente. Sim. E vamos começar com o nosso membro X, o nosso Unsung, que a gente já sabia, inclusive, que ele seria um membro X. Sim. Porque todo o ranking, ele tava ali no top 10. Então, na hora que chegou ali, a gente falou, vai ser Unsung. O membro X era o diferencial dessa temporada, que era aquela pessoa que na votação final não entraria por causa dos votos no Diz, e sim pelos votos corridos ao longo da campanha da temporada. Então, apesar do Unsung, às vezes, nem ter feito, ou ter feito, a gente não sabe, os pontos pra entrar no top 10, ao longo da temporada ele garantiu seu lugar, porque ele foi a pessoa mais estável em todos os rankings. Exatamente. E onde está a Unsung hoje, gente? Então, ele continua na Brand New Music, que foi a empresa que ele entrou, fazendo training no Produce, e, basicamente, ele é muito ativo no Instagram, você consegue achar ele bem fácil, ele posta várias fotos. Ele tem um vlog no canal da Brand New, que você acompanha um pouco da rotina dele. Ele fez um photobook recentemente, fez uma sessão de autógrafos online pra fãs sortudos que conseguiram entrar, e, recentemente, anunciaram que ele vai debutar solo, no dia 31 de agosto agora, com o single álbum Beautiful Scar. É, um sonho! Ai, gente, a gente tava com muita saudadezinha dele, e vamos dar muita mão pra ele quando ele debutar. Bom, o Minhee e Hyunjung, que são dois dos Starship Boys, né, gente, a gente sabe que eles voltaram pra Starship, que é a empresa que trouxe eles pro Produce, e eles debutaram agora no Cravity, que é um novo bug group da Starship, que a gente fez, inclusive, o reaction do debut deles, e agora, dia 24 de agosto, porque, na verdade, a gente tá gravando esse vídeo um pouco antes, então, o vídeo vai entrar perto do comeback deles, vai ter um comeback novo de Cravity, então, vamos dar muito amor pros meninos, eles entraram também no Cravity junto com outros meninos que fizeram parte também da história do Produce X101, tá um grupo muito incrível, tá muito legal, é um grupo muito promissor pra quarta geração, e os meninos, como sempre, fazendo um trabalho impecável, porque eles eram muito queridos e muito talentosos. E agora a gente tem que falar do nosso Dino, nosso Tchá-Tchá, aonde será que ele tá, né, gente? Então, ele voltou pra U-Lin Entertainment, que é a empresa dele, e ele tá ali no grupo U-Lin Rookies, os grupos de rookies, ele e mais cinco meninos, são seis meninos ali, que provavelmente vão debutar juntos. Sim. Não tem data ainda pra estrear, não tem nada, mas eles estão sempre juntos fazendo photoshoots em revistas e um tanto de coisa, e além disso, eles fizeram uma música com outros artistas da U-Lin, tipo Infinity, Loveless, Golden Child, Rocket Punch, eles fizeram toda uma música, e eles estão lá como U-Lin Rookies, ou seja, provavelmente eles vão debutar juntos, não se sabe quando, não se sabe o nome do grupo, mas aguarde que o debut vem. Um bocado de olho. Bom, agora a gente vai falar de uma das nossas personal faves aí dessa temporada, que são os MK Boys, que é o Hangar e o Dorian. A gente sabe, né, que a empresa deles era a MBK, eles tentaram salvar a MBK, eles voltaram pra MBK, e eles debutaram como um do H&D, no dia 21 de abril, com um mini álbum Soulmate, que a gente sabe que foi um lacre, foi uma coisa totalmente diferente do que a gente esperava que os dois pudessem fazer. E parece agora que eles vão se tornar um grupo oficial, que vão entrar mais membros na line-up, que provavelmente devem ser treininhos da MBK, que vai se chamar Pocket Dolls, não tem ainda a data de estreia, mas parece agora que teremos Hangar e Dorian pra sempre juntos, ou seja, era isso que a gente queria, a gente queria os MBK Boys juntos e eles vão permanecer juntos. Obrigada, senhora, era isso que a gente tanto rezou pra fazer. Só isso que a gente queria. Agora a gente tem que falar do nosso filho, Tom Pio, nosso incenso da música tema, amorzinho da nossa vida, Tom Piozinho. São as pessoas que a gente mais anda no mundo. Sim, ele é maravilhoso demais, ele voltou pra DSP Media, ele é muito ativo no Fan Café e provavelmente ele vai debutar num grupo também da DSP Media, e ele já foi visto até com outros treineis, ele é muito visto com outros treineis juntos, então provavelmente ele e esse grupinho de treineis vão debutar juntos. Não tem data e também não tem nome nem nada, mas vamos esperar que uma hora vem. Ai, tudo pra mim. O próximo que a gente vai falar é o Sonion, o nosso Luizinho, né, que agora, né, na carreira solo dele, o nome dele é Woods. Ele fez o comeback solo dele aí com Love Me Harder há não muito tempo atrás, né, gente? A gente sabe o tanto que esse menino é maravilhoso. Ele tem ganhado a atenção de vários fãs, tanto internacional como dentro da Coreia, os estates dele, os 4K, tudo perfeito, tudo em playmático, tudo maravilhoso. Ele fez, na nossa opinião, o melhor trabalho até agora dos meninos do pós-X1, assim, de gosto pessoal, pelo menos, de sonoridade. Foi perfeito todos os comebacks que ele fez agora nessa última leva. E daí botar uma pro Luizinho porque ele merece. Woods merece, ele é tudo pra todos. Ele é tudo pra todos, as músicas são hino. Gente, para que é tudo, é tipo um dos comebacks do ano. Agora a gente precisa falar do Samu. O homem do colo mais lindo do K-pop, de um nariz mais lindo do mundo. E o que dizer desse homem? Ele voltou pro Victon, que é o grupo que ele fazia parte antes de entrar no Produz. E, gente, ele já fez comebacks com o Victon, tá perfeito. Nossa, tudo pra mim. Perfeito, inclusive. Merece mais amor, vai dar mais amor pra eles, porque eles são maravilhosos. Raul em comebacksaço. Comebacksaço. E, inclusive, ele debutou solo há pouco tempo com o single Sacrifice, que, assim, o que dizer que já não foi dito desse debut solo, gente? Eu não sei. Não dá. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Vai ver. Vai ver que você vai entender a reação de que não dá pra explicar. Bom, o próximo agora, né, o Sok, né, nosso second pick aí, que ficou em segundo lugar. Ele ia fazer parte do uptend, né, ele voltou pro uptend, mas, tecnicamente, ainda não está promovendo com o grupo. Ele entrou agora em carreira solo, ele debutou solo. Com aí o single Red Moon, né, que a gente também fez reaction aqui nesse canal, se você quiser ver surtos, dedo no cu, gritaria, surtos leves e tênis, vá ver esse debut, porque, gente, que homem, que homem é esse? Que homem, assim, ele superou todas as nossas expectativas, porque a gente sabia que ele era talentoso, mas a gente nunca esperava ver esse lado do Sok. Exatamente, era um lado que a gente não esperava, foi assim, um tapa na nossa cara, um tiro no meio do nariz, assim, ó. A gente vai deixar imagens aqui, porque são autoexplicativas e essa dança, o conceito, a mãozinha, a roupa, a estética, a música, caramba. É K-pop perfection. K-pop perfection, o Sok atingiu o K-pop perfection. E por último, a gente tem que falar do nosso centro, a nossa eterna first pick. Pra sempre. Ai, King of Han. O centro do meu coração. O centro da nossa vida. King of Han, o sol, e a gente gira em volta dele. Sim, o mundo é de King of Han, a gente só vive nele. Exatamente. O que que o nosso centro do X-One está fazendo agora? Ele voltou pra We Entertainment, que é a empresa que ele estava antes do Produce, e ele vai debutar em um grupo com seis integrantes, chamado Wey. E a gente também não tem data ainda certinha pra estrear, mas... O que a gente tem data certa é o debut solo do Yohan. Tá chegando, é 25 de agosto, a gente tá gravando esse vídeo aqui no início de agosto, então a gente não viu ainda, mas com certeza é hino. Mas com certeza é hino. A gente já sabe o que é hino e a gente já vai estar falando o que é hino. Com certeza é hino, é maravilhoso, é aclamação, é incrível. Porque Yohan é isso, ele é aclamação. E espere também Yohan nas telinhas, porque ele também tá flertando aí com projetos aí de se tornar um ator de dorama, ou seja... Ou seja, espere Hector Yohan, solo do Yohan e Yohan num outro grupo. Espere Yohan na sua vida, assim ó, pá, Yohan na sua cara. É isso que eu preciso, porque eu já tô com sol da toca bichinense de Yohan. Eu também, eu preciso, gente. Eu fiquei, a gente ficou por muito tempo vendo Yohan toda semana, toda hora, toda... A gente falava do Yohan, a gente já era, tipo, menina travada. 80% do tempo a gente falava de Yohan, e 20% do tempo a gente esperava que alguém falasse do Yohan pra gente falar do Yohan. Era exatamente isso. A gente pega as nossas conversas na época de produtos, era só a nossa testa do Yohan. Era só falando do Yohan, era só isso. Era uma obsessão. E continua até hoje? Devo ficar preocupada? Não sei. É aquela coisa, a gente tá vivendo, às vezes até dá um espasmo, assim, que a gente... Meu Deus, tá do Yohan. Ah, não, você tá bem. Esse é o nosso sentimento pro Yohan. Cara, mas assim, o X1 foi um grupo que marcou a nossa vida muito demais. A gente é muito grata a eles por inúmeros motivos, que não dá nem pra listar aqui. A gente vai começar a listar, porque vai chorar. Sim, eles são muito importantes pra gente. Vai dar uma conferida. A discografia deles do Quantum Leap é muito linda. A discografia das músicas originais de produtos são maravilhosas. Os outros treinistas também que não entraram, mas chegaram ali no top 20, top 40, são incríveis. São incríveis. E uma coisa linda do X1 é que, tipo, o grupo pode ter acabado, mas a relação deles não. Não. Então você vê, tipo, sempre que algum menino debuta, ou faz um lance, alguma coisa, tem sempre alguns meninos... Um membro lá pra dar força. Pra dar força, pra apoiar, pra divulgar, pra falar, vai ver. Gente... E eles sempre agradecem as Ones, mesmo a gente, né, tecnicamente não sendo mais um fenômeno, porque o grupo se dissipou. Cara, sempre o Ones pelos X1s e eles são maravilhosos, então vai dar muito amor. Espero que você, se você não conheceu, chegou que caiu de paraquedas, porque você tá no nosso canal, eu não conheci o X1, vai pesquisar o que é o X1. Exatamente, já aproveita e vê o nosso guide. É um grupo que viveu pouco, mas queimou brilhantemente, sabe? É tipo uma estrela cadente que brilhou muito e tal, mas assim, sério, a gente ama esses meninos demais. E a gente espera ver todos eles muito em breve. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha de X1. E manda muito amor pra eles, porque eles merecem muito. E comenta também o que você tá mais ansioso pra ver agora aqui, né, que tudo isso tá confirmado dos debutes e afins. Exatamente. Então é isso. E se você puder se tornar membro aqui embaixo, tem muito conteúdo original, tem live duas vezes por mês, então assim... Vai dar uma olhada nos pacotinhos, às vezes um cabe no seu bolso. Então é isso, gente. Um beijo. Anião! E aí